E aí, gente? Estou aqui mais uma vez com a Gabi, a minha mana, que lê e assiste os filmes comigo. E eu vou falar sobre um livro muito importante, que também deu origem a um filme muito importante pra mim, que é o Homem Bicentenário, do Isaac Asimov. Então, eu vou começar falando um pouco do filme, que ele é estrelado pelo Robin Williams, que eu era criança, quando eu assisti, e aquilo ficou marcado pra mim o resto da vida. Eu gostava demais, ainda gosto. E a história é meio diferente, assim, tem vários pontos diferentes entre o livro e o filme. E vários pontos, como no filme ele chama a guriazinha, que ele é amigo, né, que é a filha do patrão dele, de menininha. E no livro ele chama de filhinha, né? E várias coisas também vão acontecendo no livro, que eu fiquei, bom, não é assim no filme. Várias cenas, eu até consegui fazer uma conexão. E também, vocês podem ver, é bem pequenininho o livro, né? E o filme, eu acho que tem mais de duas horas. Então, eles agregaram várias outras coisas que não desmerecem o filme também, né? O que tu acha? Eu acho bem diferente, assim, né? Principalmente o final. Sim, o final é muito diferente. Eu vou dar spoiler aqui, porque esse vídeo é um vídeo de comparação. O final do filme é um final mais romântico, mais bonito, porque ele acaba casando com a neta da menininha, que ele amava. Só que ele encontrou a neta, que era muito parecida com ela. E eles acabaram casando, porque ele já tinha se tornado um android, no caso, assim, né? Enfim. Também achei muito legal, porque mostra bem, que é diferente do filme, a situação dele com o filho que a menininha teve, que é o George, né? Sim. Porque no filme eles não se dão muito bem, e no livro eles se dão tão bem que o George ajuda. E também o patrão dele, o Sr. Martin, na época, fez um fundo pra deixar dinheiro pro Andrew com as esculturas que ele mesmo fazia. Então, é um livro, assim, que tu lê, aqueles livros, assim, bem rápidos, que tu lê e tu quer devorar o livro, né? Porque é uma coisa muito fluida. Eu lê muito rápido. É muito rápido e muito fluido, e aquilo te consome, e tu quer mais, 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 mais. É muito legal. E o que que tu ia falar, Gabi? Que tem, assim, o final é bem diferente, porque ele tem um último capítulo chamado Círculo Vicioso, que é um estudo de dois rapazes sobre robôs. Então, é bem diferente, assim. Não tem muita conexão com o livro do Homem Bicentenário, mas é sobre os robôs, os autômatos e os... É muito legal mesmo, porque pra quem gosta do filme, tu faz várias associações e tu pensa, ah, que legal, ah, essa era aquela cena. Então, no final desse livro, ele fala também, na verdade, durante todo o decorrer do livro, ele fala sobre várias coisas que ele teve mérito. Ele fez vários órgãos robóticos para as pessoas aproveitarem, quem precisasse de um transplante de rim, usava aquele rim dele, que é um... esqueci o termo agora que tem no livro. Então, ele não se conformava, porque ele fez toda uma transformação, ele se tornou humano por fora e praticamente por dentro, porque ele se tornou um robô orgânico, que nem eles falam aqui. Só que o problema é que o cérebro dele ainda era de robô, era positrônico. Então, ele queria muito o quê? Ele queria muito se tornar um cidadão humano. Ele queria isso escrito, que ele era um cidadão humano, não um robô. E era muito difícil, porque os humanos tinham muito medo de ter um humano imortal, e não um robô imortal, aí outros 500. Então, ele se tornou uma pessoa muito conhecida, muito inteligente na época. Ele viveu dois séculos, né? E ele era super conhecido, os estudos que ele realizou, ele fez várias maravilhas pelos seres humanos. Mas isso realmente era uma coisa que ele tinha... o desejo dele de se tornar um humano. E o que ele fez no final? Lembra? Ele fez uma mudança nele, porque ele sabia que ele não ia se tornar um humano. Sim. Então, ele fez com que o cérebro dele começasse a envelhecer também. E com isso, ele foi morrendo aos poucos que nem os seres humanos, que foi o que ele ganhou o status de humano, porque ele ia morrer de alguma forma. Muitos acharam isso uma idiotice, mas pra ele, como ele desenvolveu sentimentos e ambições e coisas assim, ele queria aquilo pra ele na vida dele. Então... Não, é que eu ia falar que naquele tempo que ele começou a querer se tornar um cidadão humano, ele também queria usar roupas humanas, né? Ele queria estudar, ir na biblioteca sempre. E tinha gente que batia nele, gente idiota na roupa. Isso, ele tinha que lidar com o preconceito de usar roupas humanas. Verdade. Porque o corpo dele era de robô ainda, e isso ficava muito estranho. E todo mundo ficava rindo. Tiveram até que criar leis para não agredir os robôs. Isso, ele que pediu, né? Ele pediu. Então, a última frase, a última palavra que ele fala quando ele tá morrendo é filhinha, que é a quem ele sempre amou, né? Ele já tinha falecido também. E no filme era da menininha? Menininhas. Então, ele... Aqui mostra bem, assim, a tristeza dele. Ele desenvolveu realmente sentimentos. Ele tinha tristeza pelos entes queridos que morreram ali perto dele. Que foi passando geração por geração. Ele foi vendo todo mundo morrendo. Eu acho até por isso que ele quis morrer também. Porque ele não ia ficar ali sem ninguém, né? Eu achei um livro bem triste. É um livro muito triste, muito bom. Muito. Mas muito triste. Nossa, eu adorei. Muito legal mesmo. Então, é isso aí. Essa é a resenha do Homem Bicentenário. Muito obrigada, Gabi.